Olá, boa tarde. Eu sou a professora Marília José Fina Marino, respondo pela coordenação do curso da maturidade da PUC São Paulo, tendo como parceiro o professor Antônio Jordão Neto, que é o fundador do curso. Nosso curso já fez jubileu de prata, então fomos pioneiros para criar uma proposta que atenda um público tão interessante, tão importante, que somos as pessoas da maturidade. Hoje nós vamos para o quarto encontro desta série de quatro encontros, em que trabalhamos temáticas provocativas, né? Trabalhamos com os impactos da pandemia em nosso dia a dia, trabalhamos apreciando arte e cultura na quarentena, trabalhamos momento musical, e hoje vamos trabalhar, e o amanhã como será? Todo o sentido de construir essa primeira série foi, porque estamos todos em comunicação remota, o nosso público sempre quis as aulas presenciais tão importantes, porque além do encontro com os saberes, o que é muito valorizado por nossos e nossos estudantes, é a possibilidade da convivência, né? É a possibilidade de um estar junto, e nesse sentido, né, além dos momentos formais de sala de aula, as pessoas desenvolvem vínculos de amizade, de confiança, de uma relação que alimenta a vida. E para podermos preservar, de alguma maneira, né, toda a vinculação que existe na comunidade, universidade aberta à maturidade, né, é que construímos essa proposta, e queremos agradecer muitíssimo todos os professores que participaram dessa série, agradecer a TV PUC, que possibilitou a ponte com o canal universitário, agradecer a Faculdade de Educação, a qual estamos vinculados, né, e que trabalhou com a gente no sentido de toda a confiança, de todo o apoio, e a Fundação São Paulo, a mantenedora da PUC, que possibilita, né, estarmos aqui todos, a PUC existir. Bom, acho que é importante a gente ir se aquecendo, né, para vermos, afinal, como vamos lidar com essa questão do amanhã, como será o amanhã? Ninguém tem bola de cristal, não é? Fazemos suposições, existe uma fala atual de um novo normal, né, o que será esse novo normal, que a gente coloca aspas, né, de algum modo, essa entrada na cibercultura, esse quebrar resistências com relação à possibilidade de lidarmos com a tecnologia digital, né, é uma chamada que nos chama para sermos aprendizes sempre, né, da vida e das possibilidades que nos colocam em contato. Então, vamos fazer o percurso agora, né, o professor Roberto Coelho Barreiro Filho vai trazer para a gente uma deixa importante no sentido de aprendermos com a história, e depois teremos a professora a biotrina corte que vai ajudar a gente a esmiuçar um pouquinho mais, né, nossas vidas pós-pandemia. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Roberto, antes dizendo, né, quem é o professor Roberto. Ele está conosco há 28 anos no curso da maturidade, segunda turma instalada, e é um professor muito querido, sempre muito prestigiado, porque nossos alunos também escolhem o seu currículo, né, isso é um diferencial importante. Ele tem graduação em publicidade pela FAP, mestrado em comunicação e semiótica pela PUC, e também o doutorado em história pela PUC. Então, com a palavra, nosso querido professor Roberto. Boa tarde a todos, prazer, né, um prazer aqui, bom, né, de estar com vocês nesse último ponto aqui das nossas mensagens online para vocês, né. Pois é, como Marília falou, muita coisa acontece na vida da gente, hoje estamos aqui todos isolados, ficando em casa, tentando conter um pouco essa pandemia atual, mas é óbvio, a gente tem que pensar na história, e pensar na história é muito importante, até para essa prognose, aquilo que virá, como é que será esse virar, né, como é que será. E aí, então, a meutrina vai nos contar um pouco sobre isso. Mas, gente, várias, várias pandemias aconteceram na história da humanidade. Nós tivemos as gripes, nós tivemos as tuberculoses, e olha só, mataram, chegaram a matar cidades inteiras. Então, a pessoa pegava uma gripe e morria toda aquela população. Pegava uma tuberculose e contaminava toda uma população. Encontros de culturas, não é? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de encontro de culturas. Quando esses caminhares de domínio chegavam a certos locais, não tinham imunidade suficiente para encontrar aquela população que não tinha aquela doença, nunca teve aquela doença. Então, pegar uma gripe significava matar uma cidade inteira. Só para vocês terem uma ideia, A varíola, em 1518, no México, chegou a matar metade da população de Tetotxilã. Alguma coisa em torno de 150 mil pessoas morreram logo na primeira leva. Por quê? Eles não tinham conhecimento do que era essa varíola. Eles nunca tinham tido contato com isso. Só para ter uma ideia também, o sarampo, no mesmo México, chegou a matar 2 milhões de pessoas. Isso lá, no início. Em 1848, 150 mil havaianos tiveram contato com o sarampo. E morreram. Ou seja, as pandemias, elas são levadas. Elas são transitadas. Então, uma pessoa que está indo para uma descoberta, não está sabendo, porque ele já teve aquilo, ou está acontecendo aquilo, um navio, no caso de 1500, e a pessoa chegava lá com varíola. Entrava em contato com um índio. E aí, a transmissão era uma loucura, uma pandemia, lá dos 1500. Quando a gente olhar para a história, e aí, como historiador, vai atrás, a gente tem a primeira grande, chamada Peste do Egito, em 430, 440, antes de Cristo. Só para ter uma ideia, as tropas gregas que estavam chegando ali, morreram um quarto de toda a tropa. E também, a ideia de um quarto de população, pelo mesmo problema, porque aí é uma pandemia, ela vai sendo levada pelos soldados sobreviventes, quando então da Guerra do Penoponeso. Então, se você olhar para isso, uma pessoa contaminada, que conseguiu retornar em casa, mas levava a cepa daquela ideia que a peste do Egito, na verdade, é uma febre tifoide, levava o tifo para dentro da Grécia. e a Grécia não sabia disso, não tinha nenhum conhecimento sobre como que isso podia ser curado. Naquele momento, as pessoas pensavam, nossa, o que é isso? É uma magia? É um pecado? Enfim, vamos pensar dessa maneira. Imagine vocês, a 430, 440 a.C., você, de repente, pega tifo. E pegar tifo não é brincadeira, né? Então, quando você olhar para isso, esse mesmo tifo, depois, 800 anos depois, vira, então, o que se chamou a época da peste do Justiniano. Isso vai acontecer 540, 539, 40, já depois de Cristo. Nesse caso, você tinha, então, a continuidade. Ou seja, esse tipo de peste, ele não se extinguia. Ele ia passando de aldeia em aldeia, população em população, contaminando um aqui, um ali. Por quê? Os contágios não eram tão grandes quanto eles acontecem nos dias de hoje. Com avião, com correspondências, e você, alimentação mesmo, você contamina tudo de uma maneira muito rápida. um avião hoje, em nove horas, ele chega a Paris, e aí, uma pessoa doente daqui, nove horas depois, está contaminando alguém lá. Naquela época, ia de barco, a vela, ia por terra, ia numa caravana. Então, o deslocamento da doença era mais lento. Mas, a mortalidade, gente, como nós falamos ali, dois milhões de pessoas morrer de sarampo, mas bota no chulé a pandemia do hoje. Continuando aqui, olhando para isso, dentro da ideia de que nós estamos falando da história. a peste bubônica voltou em 1348, vindo, então, também da Ásia, da área do Oriente. Por quê? As grandes caravanas, as trocas comerciais, também faziam trocas comerciais do quê? De uma pulga. Uma pulga que trazia, então, a peste bubônica. Como é que você ia saber que o problema era a pulga? Como é que você ia saber isso? Naquele tempo, é um bichinho que você não vê, não é? Então, um bichinho que você não vê está lá na pulga de alguém, está na pulga do cavalo, está na pulga do cara, porque o banho não era uma coisa normal, e ele chega e ele entra numa Europa num momento em que a Europa estava, então, saindo da ideia das cruzadas. Então, aquilo que vem no soldado que voltava, aquilo que vinha no comércio que vinha do Oriente, aquilo que vinha então da Ásia distante, matou, à época, 20 milhões de habitantes. 20 milhões de europeus morreram por quê? Não tomavam banho, porque se tomassem banho, lavassem suas roupas, a pulga ia embora, não contaminava ninguém. Gente, até você descobrir que era a pulga, muita gente morreu de peste bubônica, morria em três, quatro dias e a pessoa estava morta. Gente, imagine o seguinte, em 1348, você ter 20 milhões de pessoas morrendo, é muita coisa. Olha só, volta o problema do tifo no mesmo modo, ou seja, durante as cruzadas. aquilo que estava pairando no ar já desde o tempo de Alexandre o Grande, volta, retorna. Então, essas doenças são cíclicas e a peste vai se transformando, vai se mutando e vai ganhando mais força e vai se desenvolvendo nisso. Então, o tifo volta durante as cruzadas e chega também à população europeia. Então, além de uma peste negra chamada, então, a peste bubônica, você também tinha o problema do tifo. Gente, se a gente somar aqui, nós estamos matando milhares, milhões de pessoas com uma doença. Não é a primeira vez? Possivelmente não será a última. Quando a gente fala, então, do cólera, por exemplo, em 1816, o cólera matava alguma coisa em torno de milhares de pessoas. Nos dias de hoje, você tem alguma coisa em torno de 29 mil pessoas morrendo por ano de cólera. São doenças que você conhece, você sabe como é que trata isso e ainda assim você tem aí quase 30 mil pessoas morrendo de uma doença que é trazida para dentro dos lares das pessoas através do que? Através de má alimentação, higienização. Ou seja, hoje a gente fala de lavar a mão, hoje a gente fala de não coçar o olho, hoje a gente fala de usar a lua, as máscaras, mas, gente, será que a gente não aprendeu desde 1300 que os hábitos higiênicos resolvem pelo menos metade do problema e a gente continua achando que isso é besteira? A história já nos contou como é que a gente tem que fazer e o que a gente tem que fazer. Então vamos lá, a gripe asiática, a tal da H1N1, a gripe asiática ela veio se modificando ao longo do tempo e ao longo do tempo ela virou gripe suína, então também chamada gripe A, mas H1N1, ela virou no meio dessa história toda, olha só, ela vira a gripe espanhola, a gripe espanhola matou 17 milhões de pessoas na Índia, matou 500 mil pessoas nos Estados Unidos, matou 200 mil pessoas no Reino Unido e ainda tem aproximadamente algo em torno da conta de 25 milhões de pessoas mortas por gripe. Então imagina o que foi isso e como que isso aconteceu. Outras grandes pandemias, o HIV, por exemplo, que até hoje a gente não tem uma cura definitiva para ele e ele mata milhares de pessoas por ano. Então é interessante isso para a gente entender que a nossa concepção de nossa vida é uma coisa um pouco mais frágil do que a gente imagina, não é? Concordam comigo? Muito obrigada, professor Roberto. Obrigado. Acho que essa chamada para revisitarmos a história e aprender com ela é sempre muito importante. Acho que um diferencial hoje é que a gente pode contar com o investimento de disseminação cultural e de um trabalho educativo para que todos nós estejamos muito mais atentos a coisas simples. E acho que agora vamos então passar a palavra agora para a professora Viltrina Corte, que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho e amanhã como será e eu penso que o outro diferencial nesse momento histórico é a gente estar acordando para a valorização da vida de cada pessoa, né? E esboços de solidariedade que estão emergindo que nos sensibilizam bastante. Bom, professora Viltrina é jornalista, é doutora em ciências da comunicação pela USP, docente da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo, é céu do Portal do Envelhecimento e Longeviver, palestrante emérita sobre o nosso assumir a nossa maturidade, né? E a Ponte com a gente em muitos momentos ela nos ajudou a construir um momento muito importante do nosso curso que são as nossas aulas inaugurais, né? Tivemos sempre contando com o prestígio da professora Beutri. Então, vamos lá! Nossas vidas pós-pandemia, professora. Oi, Marília, é um prazer estar aqui conversando com todas vocês. Na realidade, foi muito bom ouvir o professor Roberto, né? Porque uma coisa é a gente ouvir, né? de se falar a história, né? Outra coisa é estarmos como sujeitos e protagonistas dessa história e que daqui a alguns anos outros historiadores falarão desse nosso período, né? E eu trago aqui para conversar com a gente o Fernando Pessoa, né? Claro, né? Como português eu tinha que trazer um português. Fernando Pessoa morreu em 1935. um dia antes da sua morte a última frase que ele escreveu foi não sei o que o amanhã trará. E realmente ninguém sabe o que o amanhã pode nos trazer. A gente pode aqui desenhar vários futuros, mas não se sabe o que esse amanhã nos trará, né? A única certeza que nós temos é que durante esse período de isolamento a gente foi obrigado e obrigados todos, né? A aprender a lidar com esse momento e com as nossas relações e com as coisas do nosso dia a dia de uma forma para alguns mais fácil para outros de uma forma mais difícil, né? Então, estamos em um período em que é desafio e oportunidade ao mesmo tempo, né? E olhar para isso como um desafio que desafios eu tenho, né? E quais são as oportunidades que esse tempo se apresenta ante a gente, né? Então, são desafios e oportunidades que nos fazem olhar para nós reinventar a nossa vida reinventar esse longe viver como eu gosto de falar ver que possibilidades de abrirmos espaços para outras oportunidades e ante isso ver a quantidade de aprendizagens que estamos tendo hoje, né? E essas aprendizagens seja na educação continuada como vocês continuam estando eu continuo também estando ela tem nos trazido uma qualidade possível, né? De se continuar vivenciando esse momento mesmo ante a incerteza e a angústia que nos acomete, né? mas a importância dessa educação continuada mesmo que à distância nos possibilitando e auxiliando nesse exercício diário de uma nova prática de uma nova narrativa da gente ser quem a gente é e essa aprendizagem faz parte de um quarto pilar do envelhecimento ativo que é aprendizagem ao longo da vida, né? Então e essa aprendizagem ao longo da vida ela se dá desde aquelas pequenas coisas que a gente aprende ao trocar uma receita com um colega né? Assistir um filme ler uma leitura participar de um curso aprender uma nova ferramenta aprender novos conhecimentos como agora acabou de falar o professor Roberto né? Aprendizagem ao longo da vida é aquilo que nos faz que nos dá também condições da gente enfrentar essa nossa esse nosso essa nova maneira de se estar no mundo né? Nesses quatro meses que nós estamos em confinamento a gente teve essa oportunidade de lidar com muitas dessas coisas né? E foi uma oportunidade da gente aprender várias habilidades não é mesmo? E ainda retomando o Fernando Pessoa né? Daquele poema navegar é preciso mas viver não é necessário o que que está é implícito aí né? Para se viver a gente não precisa de uma bússola como é necessário numa navegação né? Um pensamento digamos racional né? a gente a gente precisa digamos sermos criativos né? Então quando o Fernando Pessoa traz né? Fala né? Que viver não é necessário é no sentido de falar que a vida dispensa toda essa racionalidade né? porque ela depende mais de uma criatividade da gente estar flexível da gente ser maleável né? Da gente estar aberto a esse novo mesmo que esse novo nos assusta tanto quanto nos está assustando esse tempo de pandemia né? Eu quero trazer também aqui a Maria de Lourdes Quaresma outra portuguesa socióloga que ela escreveu recentemente um artigo para a gente para o portal do envelhecimento onde ela dizia né? Que ela lembrava de um testemunho de uma professora primária que ela viveu até os 120 anos mas quando estava com 115 anos ela foi entrevistada para uma rede de TV e aí a rede de TV perguntou para ela né? Que mensagem ela deixaria né? Então ela respondeu 115 anos que ouse viver e não tenho medo de morrer né? Isso para uma pessoa de 115 anos né? Então quando a gente fala desse amanhã o que nos faz ficar confinados dentro dos nossos apartamentos nossas casas é a gente falar bom o que que podemos falar de amanhã né? A gente não pode prever o futuro mas a gente pode ajudar a construir um futuro melhor e eu acho que é isso que esses tempos pandêmicos estão nos ensinando que futuro queremos deixar antigamente havia havia toda uma preocupação das gerações em deixar um legado para gerações futuras hoje a sociedade está tão individualizada e está tão centrada no seu umbigo que ela não se preocupa com isso e eu acho que esses tempos pandêmicos nos trazem essa questão que legado queremos deixar para nossos netos nem falo filhos porque os filhos já estão vivenciando o que a gente está vivendo mas netos bisnetos tataranetos queremos deixar uma sociedade mais justa mais igualitária mais digna o professor Roberto falava olha um simples fato de lavar a mão mas a dengue e tantas outras doenças existem aí porque nós não temos saneamento a maioria da população não tem moradia o que que nós estamos fazendo para construir uma sociedade que seja mais justa eu acho que é isso que esses tempos pandêmicos nos ensinam eu não tenho a resposta mas eu sei que se a gente ser um mais um e mais um a gente faz a diferença e constrói uma sociedade melhor e eu gostaria de terminar essa minha fala trazendo Bruno Latour que ele fala o seguinte a importância fundamental de usar este tempo de confinamento imposto para descrevermos primeiro cada um por si depois em grupo aquilo a que somos apegados aquilo de que estamos dispostos a nos libertar as cadeias que estamos prontos a reconstituir e aquelas que através do nosso comportamento estamos decididos a interromper eu acho que é isso que nos ensina esse é o desafio desse nosso tempo obrigada Maria a gente que agradece acho que é o existir em rede perfeito que somos corresponsáveis pelo planeta como um todo então são nossas palavras finais infelizmente o tempo é curtinho e agradecemos muitíssimo aos nossos professores e a todos vocês que estão nos prestigiando muito agradecidos a todos 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 a todos